Ansiedade, como a gente já viu ontem, é algo comum na vida das pessoas. Mas quando passa dos limites e traz prejuízos ao bem-estar e à saúde, é preciso urgentemente parar. Hoje nós vamos conhecer o caso da professora Gabriela. Ela é de Chapecó, mas mora na Alemanha, para onde foi estudar e trabalhar. De férias por aqui, ela aceitou contar pra gente como a ansiedade mudou a vida dela. Minha crise de ansiedade é basicamente uma dor de cabeça insuportável, tremores no corpo inteiro. Não é só tremer a mão, o corpo inteiro treme. Foram uns quatro anos, mais ou menos. Nossa, levou bastante tempo. Em meio a tantas crises, eu já cheguei a pensar em suicídio. E a corrida que me salvou. Gabriela tem 31 anos, quase um terço da vida, convivendo com o transtorno. A minha ansiedade, eu comecei a perceber ela há mais ou menos uns oito anos atrás. Nove, dez anos atrás, na verdade. E ela vinha com surtos, assim. Eu não conseguia sair de casa. Quando ficou quatro dias sem conseguir sair por ter visto um tiroteio, teve um diagnóstico equivocado de síndrome do pânico. Gabriela conta que o tratamento não dava resultados. E tudo foi piorando. Meu relacionamento com os meus amigos estava ficando ruim. Meu relacionamento com o meu marido, que na época era meu namorado, estava ficando ruim. Enfim. Aí, eu troquei de médico. E nessa época, eu fazia acompanhamento só com o psiquiatra. Então, eu troquei de médico. E esse novo médico me aconselhou a procurar um terapeuta mesmo, um psicólogo. E foi o psicólogo, mas que me colocou mais ou menos nos eixos, sabe? Aí, a partir disso, eles faziam um trabalho multidisciplinar, psicólogo com o psiquiatra. O psiquiatra me trocou meu medicamento. E, paralelo à terapia, as coisas foram se encaixando, foram melhorando. Eu voltei a tocar a minha vida. Até isso aí, foi por quanto tempo? Até se encaixar. Depois dessa crise, por exemplo, do tiroteio lá. Foram uns quatro anos, mais ou menos. Nossa. Levou bastante tempo. Tempo necessário para controlar a ansiedade, aprender a conviver com ela e a detectar as crises. Sabe aquela tremidinha na pálpebra que as pessoas têm de vez em quando? Isso é uma crise de ansiedade para mim. Quando a minha pálpebra treme, eu sei que a crise está chegando. E medo, eu sinto medo. Eu sinto medo de sair de casa, eu sinto medo de conversar com as pessoas, eu sinto medo de levantar a cama. Eu sinto medo, é medo, sabe? Um medo que ela conhece desde a infância, mas que só agora sabe identificar a causa. Quando tu começa a pensar em toda a tua vida, por exemplo, na escola, eu tinha problemas em apresentar trabalho na frente da turma. Na faculdade também eu tinha problemas em fazer trabalhos e apresentar na frente da turma. Embora hoje eu seja professora, esse momento de me expor sempre foi um grande problema para mim, por causa da ansiedade. Tinha a ver com timidez ou não? Ou tu consegue distinguir bem, assim? Não, na época eu achava que era timidez. Hoje eu já sei que não. Era um medo mesmo de estar ali. Sentimento que privou Gabriela de muita coisa. Eu já deixei de ir em reuniões, eu deixei de ir em entrevistas de emprego. Então a ansiedade já me tirou muitas oportunidades no mercado de trabalho. A ansiedade já me tirou amizades que não conseguiram entender o que é isso. Que, como eu posso dizer que, sei lá, 90% das pessoas acham que é frescura. Já me tirou muitos momentos de felicidade. Imagina, então, como foi para ela ir morar, estudar e trabalhar em outro país. Eu fui para a Alemanha para fazer meu doutorado e, num primeiro momento, tudo era um problema. A língua era um problema, pegar metrô era um problema, porque tanto em Chapecó quanto em Florianópolis não tem metrô. Tudo era um problema para ter uma crise de ansiedade. Mas depois eu comecei a trabalhar, comecei a fazer amizade, as coisas foram se acalmando. Tudo com a ajuda do marido e de outras aliadas muito especiais. A corrida e a meditação. A meditação foi uma técnica vinda do terapeuta. E na Alemanha também eu encontrei o budismo. E nisso, assim, hoje eu consigo ter uma vida, digamos, normal. A corrida é a minha terapia. O exercício físico de uma maneira geral, mas a corrida em especial. Quando eu saio para correr, como eu te falei, não importa se está chovendo, se está sol, se está nevando, se está calor, se está frio. Eu não sei explicar, mas a corrida é a minha terapia, o meu momento, é a minha válvula de escape. A hora que eu estou correndo eu consigo esvaziar a minha mente. Com todas essas técnicas, os medicamentos são cada vez menos necessários. Mas a Gabriela reconhece que são essenciais. Sempre fui um pouco resistente. Então, aceitar que a medicação poderia me ajudar já gerava uma ansiedade, né? Era um problema. Mas depois de um tempo, depois que eu fiz o tratamento, aí sim, eu entendi que o medicamento estava ali para me ajudar. Hoje, quando eu sinto que eu vou ter uma crise longa, eu tomo o medicamento, hoje eu não tenho mais problema. Toda a vivência com a ansiedade fez Gabriela identificar muita gente que sofre do mesmo problema sem saber. Por isso, o conselho. Conversa com o marido, com o amigo, com a esposa, com a avó, com a mãe, com os amigos, conversa. Conversa que em algum momento alguém vai falar, esse cara aí está precisando de ajuda. Por outro lado... Se você conhece alguém e acha que esse alguém tem ansiedade, ajude essa pessoa. Porque essa pessoa sofre calada e muitas vezes essa pessoa nem sabe que precisa de ajuda. Então, escuta essa pessoa, não fala que é frescura, não fala que é, sei lá, não fala que é frescura. Obrigada por dividir com a gente. Eu acho bem importante, né? Como é que foi participar agora com a outra aqui? Porque muita gente negou. No começo eu estava ansiosa, mas eu confesso que eu me retirei um pouquinho. Eu estava com a minha mãe e com a minha avó agora, eu me retirei um pouquinho, fui lá, dei uma meditadinha e passou. E é importante falar, né? Como você falou. É importante falar. Hoje o meu marido, graças a Deus, ele é uma pessoa maravilhosa e ele sabe exatamente a hora que eu vou ter uma crise. E ele fala, vem cá, senta aqui e vamos conversar. Que bom. E isso eu tenho certeza que faz toda a diferença. Que bom. Obrigada por dividir. E para falar mais sobre a ansiedade, o Ver Mais recebe a psicóloga Veridiana D'Agostin, que já está aqui comigo. A gente estava prestando atenção na reportagem, né, Veridiana? Muito obrigada por ter vindo. Nós temos muitas perguntas já do nosso público aqui, que desde ontem já está participando, né? E que está vendo as nossas chamadas participando também. Mas deixa eu começar te perguntando mais na tua função. Como é que é o caminho até chegar ao psicólogo? A gente viu o caso da Gabriela ali agora, que ela disse que fez tratamento com o psiquiatra, trocou o médico, mas sempre estava com o psicólogo junto, né? Como é que é esse caminho? Para quem está se sentindo assim, que a minha ansiedade está me prejudicando, vou ao médico primeiro, vou ao psicólogo, como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde. É bem interessante esse caminho para chegar até o psicólogo. Hoje a gente vê até nas entrevistas de emprego, qualquer coisa, muitas vezes você está um pouco mais nervoso, um pouco mais ansioso, né? Isso é normal a gente ver no dia a dia. Eu costumo dizer sempre na clínica, as pessoas dizem, eu sou ansiosa. Como que é a sua ansiedade? Você acha que é uma ansiedade normal, se você percebe que está atrapalhando o seu desenvolvimento, está atrapalhando o seu dia a dia, atrapalhando como ela mesma disse a Gabriela, atrapalha as amizades, atrapalha o emprego muitas vezes, aí é um sinal vermelho. Aí você precisa procurar um psicólogo. Então, muitas vezes é necessário entrar com medicações, como aconteceu no caso dela, por já estar um pouco agravada a situação, mas muitas vezes não é necessário. Você só indo ao psicólogo, o falar, como ela colocou muito bem, já é importante. E falar com a pessoa certa, um psicólogo, é ainda mais importante porque a gente consegue chegar nos caminhos que às vezes um amigo não vai conseguir chegar ou talvez não vai conseguir ajudar. Entendi. Deixa eu começar a pegar a participação do nosso público aqui. Tem muitas coisas que vão se repetindo, algumas coisas que são muito particulares, mas vamos pegar algumas pessoas que estão dividindo com a gente, né? O drama também. A Ivone do Jardim do Lago, obrigada Ivone. Ela fala, Fábio, aqui em casa todos temos ansiedade, mas cada um com fatores diversos. Meu filho não quer mais ir à aula porque tem colegas que implicam com ele. Ele é inquieto e tem dias que não quer ficar só nem quando vai ao banheiro. Tenho medo também. Minha filha se automutila e tem compulsão por doce, tremores, dor de cabeça. Já faz acompanhamento no CAPS. E eu não consigo dormir nem com remédio. Tentei fazer terapia, mas acho que piorou. Tenho síndrome do pensamento acelerado. Sofro por antecipação por tudo. O que fazer? A Ivone está dividindo com a gente. Vou pedir para você comentar com a gente porque são muitos casos num só, mas é uma família toda meio ansiosa aqui também, como a Ivone comentou, né? Sim, isso é bem interessante que a Ivone trouxe porque são sintomas diferentes, né? Mesmo na mesma família e tudo mais, os sintomas são diferentes. Quando nós pensamos na ansiedade, ela vem de ansiar, desejos. Como o filho dela, ele precisa ir para a escola, agradar as pessoas, o desejo de agradar as pessoas muitas vezes começa a gerar uma ansiedade. Então a ansiedade, ela está muito ligada com desejos e também com os medos. Porque todos eles relatam medo de ficar sozinho, medo de ir ao banheiro, não consegue dormir. Sempre está, muitas vezes, relacionado o medo junto. Mas é importante frisar que os sintomas são diferentes. Então, eu sempre pergunto, como é a sua ansiedade? Porque a minha ansiedade pode ser diferente da sua. Sim. Então isso é importante também. Veridiana, e nesse caso aqui, eu não tinha pensado nisso, nessa pergunta que eu vou te fazer agora. Uma pessoa ansiosa na família pode contaminar, contagiar as outras? Pode deixar uma família toda ansiosa? Uns pais ansiosos podem acabar deixando, podem deixar, porque ela não falou a idade dos filhos aqui, né? Mas talvez filhos muito pequenos, ansiosos também? É, a gente entra na questão da cultura também. Porque muitas coisas, muitos desejos, eu preciso agradar alguém. Muitas vezes são as pessoas da família, principalmente o pai, a mãe, as figuras que a gente tem por perto. Então, se eles já são um pouco mais ansiosos e acabam criando essas situações, mais facilmente os filhos também vão ter ansiedade. Nós vamos mostrar essa semana, inclusive, uma adolescente, né? A Georgia, de 13 anos, que a ansiedade dela é querer agradar os pais com as notas. Isso é bastante comum? Muito comum. Muito comum. E nós vemos hoje nas redes sociais. Todos nós queremos agradar as pessoas. Nós precisamos, ah, postar o melhor prato. Eu não preciso apenas ser magra, mas eu preciso ser jovem, né? Então, nós também queremos agradar alguém. Normalmente, não só nós mesmos, mas as outras pessoas. E por isso a gente coloca tanto nas redes sociais, né? Tem uma pessoa que participou com a gente ontem, eu não consegui ler, deixa eu ver se eu consigo ver o nome dela. A Neuza. Neuza, obrigada pela participação. Ela cita de um filho que é ansioso, que ele tem medo de ficar sozinho à noite, com 16 anos, inclusive. E depois ela pergunta se tem remédio natural para a ansiedade. Não sei se entra muito na tua gama, mas se os psicólogos, né? Porque é psicólogo, daí pode mandar para o psiquiatra, mas também pode ter algumas terapias naturais que ajudam também, Veridiana? Sim. Foi falado um pouquinho na reportagem e são coisas que acredito que são muito importantes. Tem casos que a gente precisa de medicação e que o psicólogo precisa encaminhar para um psiquiatra. Porém, tem algumas soluções que a gente consegue que auxiliem no processo, que são as práticas de esporte, que isso a gente recomenda muito, porque muitas vezes o que um ansiolítico vai fazer no organismo, a atividade física também pode produzir. Encontrar estratégias que te façam bem. Então, a Gabriela falou da meditação, né? E da corrida, né? Isso, tem muitas pessoas utilizando a meditação para conseguir se acalmar, porque uma das bases da meditação, talvez tenha pessoas que até conheçam mais sobre o assunto, mas é o controle da respiração. As pessoas que ficam ansiosas, normalmente a primeira coisa que altera é a respiração. E a partir do momento que você começa a se concentrar e cuidar da respiração, também ajuda você a se acalmar um pouco. Tá certo. Tem muitas outras perguntas, muitas participações, mitos e verdades que eu quero conversar contigo. Vou te pedir para ficar mais um pouquinho com a gente, pode ser? Sim, com certeza.